Música Sou eu, cunhadão? Sou eu, cunhadão? Meu amor, você não vai nem sentir que ele está em casa. Meu irmão come e dorme, dá p... Eu acho que ele tem aversão ao sol, sinceramente. Bernardinho, você precisa botar na sua cabeça que meu irmão, ele tem esse lado dark. Qual foi seu país favorito, tio? Romênia, com certeza. Eita, p... Que é isso, mocha? Uma nova doença tem entregado os médicos do Rio. Pessoas com baixa quantidade de sangue. Meu cunhado é um vampiro. Você está maluco? Por que ele nunca aparece durante o dia? Ele mora... Eita! Ninguém vai acreditar em você, somos muito, muito, muito estúpidos. Você acredita em mim? Claro, é. Por quê? Deixa pra lá. Eu sei que o Greg é um vampiro. A gente precisa bolar um plano. Que diz que Cruz mata vampiro. O que eu falei que a gente vai fazer uma festa de Halloween? Adorei a Hebe. Comentendo, não? A Hebe, não. Parece, você não vem com a gente? O que eu falei? O que eu falei que a gente aceita sangue, senhor? Qual é a safra, hein? A B é positivo? A gente precisa procurar o chefão da parada. Enquanto eu viver, todos vocês vivem. Peguem esses idiotas! O que foi que me enviou você, hein? Cunhado, a gente não escolhe. A gente precisa procurar o filme. Obrigado.